Dessa vez o Chororô foi para um Xibungo de 24 anos de idade dirigindo um carro roubado. E essa resenha a gente vê aqui ó, vem pra cá. Bota aí na tela diretor. Sabe fazer o que quando foi abordado? Fui nos caras menino pra me namorar senhor. Eu vou ter esses três. Estávamos realizando ali um patrulhamento na área da DF-180. Quando observamos um veículo, um VW Voyage, com dois indivíduos diante do suspeito. Foi feita a abordagem e quando passamos a verificar os sinais identificador do veículo, e foi descoberto que o veículo tratava-se de um produto de roubo da área de Caldas Novas do Goiás. Roger Matheus Araújo, 24 anos, eletricista, era quem estava dirigindo esse carro. Ô Roger, e esse Choror aí por que rapaz? Eu não sei de nada não, senhor. Mas você estava dirigindo um carro roubado, né? Eu não sei, senhor. Eu comprei nem sei desse carro, senhor. O carro é seu? Roubado, senhor. É, senhor. Dei oito mil no ar, nem sei. Mas você falou quando foi abordado que o carro era da sua mãe, depois que era da sua tia? Não, falei nada disso, doce. Eu só falei que eu comprei o carro, senhor. Quando eu dei oito mil de entrada, senhor. Ele tá cheio de conversa errada. Primeiro ele falou que o carro era da mãe, depois falou que era da tia, depois falou que trocou o carro e voltou uma quantia de dinheiro, mas isso aí é tudo, é conversa furada. E agora, como é que fica? Então, senhor, eu nunca fui preso, senhor. Eu sei o que tá acontecendo, senhor. Ele nunca foi preso? Nunca, senhor. Nunca. E quem te vendeu esse carro? Não sei, senhor. O cara chegou lá me vendendo esse carro e pegou ainda o meu velho que eu tinha lá, senhor. Na volta de um monza velho lá, senhor. Pegou ainda meu carro, levou meu carro e ainda me vendesse o carro e quando eu disse que era roubar, senhor. Mas não pegou o nome do cara? Não pegou informação nenhuma? Não sei, senhor. Não sei o nome, senhor. É sério? Mas você arrumou pra cabeça de graça também, hein? Nem pra pegar o telefone do cara, nada? Conheci de muito tempo, senhor, mas... Então você sabe quem é. Não sei só pro apelido, neguinho. Neguinho, velho. Vamos falar pra você que acabou com a minha vida, velho. Acabou com a minha vida, velho. É teu ser, velho. Oh, meu Deus. Ah, não, velho. Ai, que inferno. Oh, meu Deus. Meu pai, me abençoa, meu pai. Tem família? Tem pai, tem mãe, senhor. Ah, não, meu pai. E quando seu pai e a mãe ficam sabendo disso aqui, hein? Ah, não, meu pai. Ah, eu nunca fui preso. Eu sempre quis ter seguido, meu. Ah, não, meu pai. Ah, não, meu pai. Você tá vindo fazer o quê quando foi abordado? Eu fui buscar as meninas pra me namorar, senhor. Vou ter três dos três. E buscar as meninas também vai ficar complicado agora, né? Porque ficou sem carro, né? Ela não tem nada a ver, senhor. Mas eu falo você, agora sem carro, como que vai buscar as meninas? Deus vai abençoar. Eu vou vir falar com minha mãe, com meu pai. Inclusive, ele chegou a falar, a questionar a atitude da mãe que teria colocado ele nessa situação. Exato. Falou que a mãe dele tinha passado esse carro pra ele e tinha pego o dinheiro dele. O que tá acontecendo é que você foi preso, né, cara? Você enrolou a vida aí, ó. Deus vai abençoar. Eu não abençoar. Tá isso que eu tenho pra falar. O outro conduzido aqui estava na companhia do Roger. E você, Fera, só pegou uma carona mesmo, né? Não tem nada a ver com isso, não, né? Uma carona, senhor. Se for verdade o que ele falou, ele confiou numa pessoa errada, então. Foi. Porque vendeu um carro sem pegar nome, sem pegar informação, telefone. Parece que nesse lugar que é cheio desse negócio, né, senhor? Cheio de... Pô, não pode confiar em ninguém, né, senhor? É, Fera, isso é verdade. Não pode confiar. Os dois foram conduzidos, vão ser apresentados aqui na 24ª DP. A situação complicada é a do Roger. Ocorrência que começou com o trabalho aí do TOR. Os policiais abordaram o carro e verificando, descobriram que era um veículo produto de crime. Tu é de onde, hein? Eu estou em Paracatu, senhor. Eu estou em Paracatu, moço. E tu perdido aqui em Brasília? Senhor, eu moro aqui tem pouquinho tempo, senhor. Eu li em Águas Lindas, senhor. Você mora em Águas Lindas? Isso, senhor. E já se volou alguma vez lá em Paracatu? Nunca, senhor. Eu sou trabalhador, senhor. Não vai lá, não. Morava onde lá, é? Eu li em Paracatuzinho. E, Fred, para os policiais, o Roger disse que está com esse veículo há cerca de três meses. Só que esse carro foi roubado há menos de um mês. E, sargento, enquanto o TOR estiver na rodovia, bandido não se cria. DF Alerta é muito mais conteúdo. Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho